A maioria dos alunos não consegue um estágio na faculdade, ou mesmo no ensino médio ou técnico, porque não conhece os caminhos ou não está atento aos caminhos para conseguir essa oportunidade. Eu falo com você sobre esses caminhos, esses quatro passos, e aqui é o que você deve estar atento então para conseguir uma oportunidade de estágio. O quadro da sala de aula e o mural da escola. O que acontece? Toda vez que tem uma oportunidade de estágio, essas oportunidades são pregadas no mural da escola e também no quadro de aviso da sua sala. Se tem mais de um mural à escola, passe todo dia neles verificando. O que acontece muitas vezes é que um engraçadinho retira, tá gente, isso de lá. É um tiro no pé, porque na realidade a empresa nunca vai contratar um estagiário se aparecer somente dois ou três candidatos. A empresa geralmente quer dez candidatos para poder escolher um. Se aparecem dois ou três, ela não contrata ninguém. Mas você não consegue colocar isso na cabeça dos alunos. Vai fazer o que? Infelizmente todo mundo acaba ficando sem oportunidades. Mas de qualquer maneira, crie o hábito de ver o quadro e o mural todo dia. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você perguntar na reitoria do teu curso. Vá na reitoria, pergunte, diga que você quer um estágio, mostre que você tem essa necessidade, seja por uma questão financeira ou de repente para crescer profissionalmente, abrir portas no mercado de trabalho, mas converse na reitoria. A reitoria sempre sabe se tem uma oportunidade de estágio. Por quê? Porque aquilo que foi pregado no quadro ou no mural é autorizado ou não pela reitoria. E a reitoria também pode anotar o teu nome quando tiver uma oportunidade de comunicar a respeito disso. Então a reitoria é um ótimo caminho para você conseguir uma oportunidade, porque tudo que acontece em questão de estágio tem que passar pela reitoria. É lei, tá gente? É lei. Então olha só o caminho aí, reitoria, tá? Mas também tem outras duas coisas que você pode fazer. Os professores e os alunos são parte do teu networking. Fale com os alunos que você quer estágio, que você está procurando. De repente alguém vê no mural uma oportunidade e não quer, mas lembra que você queria e aí te comunica à noite e você vai correr atrás. Quanto aos professores, a maioria deles não entra em estado de aula falando, olha tem estágio, tem estágio, quem quer? Isso não acontece. O que eles fazem? Eles somente dizem que tem uma oportunidade, mesmo para quem pede para eles, um empresário que pediu, eles só falam para esse empresário te procurar, ou falam para você procurar o empresário ou a empresa, se você falou antes com ele que você quer, que você tem interesse, se você foi até o professor e pediu uma ajuda para conseguir um estágio. A maioria só cita se foi solicitado antes, tá? E o outro ponto que eu queria passar para vocês, que é o nosso quarto passo, é para você perguntar na reitoria e também para os professores quais são as ONGs ou quais são as empresas que fazem os contratos de estagiário para aquela instituição. Vou dar um exemplo para vocês. Na cidade que eu morei e que eu também acabei fazendo o meu estudo, o que a gente tinha eram duas, ainda existem lá, duas faculdades, dois centros universitários, Unify e Univeob. Uma concentrou essa questão de estágios em uma ONG específica, mas quando você ia na outra faculdade, no outro centro universitário, eles tinham concentrado essa questão de contrato, anúncio de estágio em uma outra ONG. Então qual era o caminho para quem queria estágio? E primeiro naquela que tinha parceria mais forte com a tua faculdade, se inscreve, faz todo o processo ali, terminou de fazer isso, você vai na outra e também se inscreve. E se souber que tem mais ONGs trabalhando com estagiários, você vai também nessas e se inscreve. Assim aumenta muito o teu leque. Mas provavelmente é mais fácil conseguir pela ONG que tem parceria com a tua instituição de ensino. Ok? Lembrando a você que todas as dicas que você precisa para entrar no mercado de trabalho e conseguir oportunidade, curso gratuito, curso pago, como montar currículo, oportunidades, tudo isso você tem dicas aqui no canal do professor Alexandre Custódio e também no Diário do Jovem Aprendiz que a gente põe no ar aí para vocês. Não deixe de se inscrever, deixar o seu curtir, se esse vídeo foi útil e também acompanhar os vídeos. Te encontro no próximo vídeo com mais dicas pra você aqui no nosso canal. Tchau gente! Tchau! Tchau!